O mercado brasileiro de café arábica vem registrando movimentação bastante fraca no Brasil nos últimos períodos, últimas semanas e até meses. Isso acontece devido às cotações baixas do cereal, influenciado pela queda do grão na Bolsa de Nova York. Na última semana, no entanto, segundo analisou a agência Safras e Mercado, houve alguma reação de negócios acontecendo, algum aquecimento por conta de valores mais altos em detrimento do dólar mais elevado no país. Cotação da saca de 60 quilos do grão, tomando como base o estado de São Paulo, chegou a superar os valores mais altos dos últimos 25 dias. É o que a gente acompanha agora neste gráfico apurado pelo CPEA, que traz a cotação média da saca do grão no estado paulista. Veja que a semana passada encerrava no dia 27 de outubro com o valor da saca R$ 455,06. Foi uma alta significativa no dia, ajudando agora o café arábica a registrar ganhos no acumulado do mês de outubro. Mês vai chegando ao fim, com alta já chegando a 1,5%.